Gravando Igor? Beleza, então seguimos aqui no centro de treinamento do Dragão Nourias Magalhães com mais convidados, mais personagens desse time que vai a São Paulo para a disputa da Copinha de 2024, ao lado do professor Alan Santiago que há algum tempo já integra aqui a comissão técnica da categoria sub-20 do Atlético e está preparando esses meninos aí para essa competição tão valorizada ano após ano pois é a janela para muitos deles se tornar profissional aqui no Atlético ou em outros clubes do futebol brasileiro. Então, sua expectativa, como é que está essa preparação aí do sub-20 dessa categoria para a disputa da Copinha e as metas para a disputa a começar em Tupã no dia 3 de janeiro lá no estado de São Paulo. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à Bandirinhas FM. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade a expectativa é a melhor possível. São 23 semanas desde que a gente assumiu o comando técnico da categoria sub-20 com o objetivo de reformular, de prospectar alguns atletas mais novos da categoria sub-17. Hoje, dentro do nosso elenco que está viajando, que está fechando para a lista da viagem a maioria dos atletas são oriundos da categoria sub-17 Então, atletas de uma idade, um tempo mais novo. O único jogador que a gente tem com idade efetiva sub-20 é o Guilherme, que é um 2003, entre asas, é o veterano da turma. Mas a nossa expectativa, a preparação dentro dessas 23 semanas que vem vindo não é a preparação única, inclusive, para uma Copa São Paulo. É uma preparação a médio e longo prazo. Por isso que a gente está apostando em atletas um pouco mais jovens. A gente pode se desenvolver um pouco mais nos contextos humanos dos atletas que eles possam ter um pouquinho mais de liberdade. E errar mesmo, não errar o que eu estou dizendo, de errar de colocar em xeque, às vezes, uma partida ou não. De ter o tempo para eles mesmos se ressignificarem. Acho que base é isso. Acho que base oscila muito e cabe a nós como professores dentro desse contexto. Dar tranquilidade para eles no erro deles. A gente sabe do potencial, então eles se superarem cada vez mais. Então a gente espera que essa Copa São Paulo seja isso aí. Todos estão bem. Que a gente possa desempenhar o nosso bom futebol. Ter um jogo propositivo, um jogo ativo, com as características do Atlético. A gente sabe das nossas responsabilidades. Sabe que a gente está vestindo uma grande camisa. Mas nós estamos na base. Base é a formação, base é a formar. Então cabe a nós, formadores, professores, ter essa paciência para colocá-los nos métodos corretos. Apesar de você estar subindo uma galera do sub-17 e ter o Guilherme, que seria o veterano da equipe. O Guilherme, inclusive, que esteve integrado ao futebol profissional neste ano de 2023. Tem outros que foram aproveitados pela comissão do Jair no dia a dia do Atlético. Tem o Giovanni, tem o Renan, que saiu e voltou. Tem o próprio Daniel, que fez gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é a importância de ter esse tipo de jogador, apesar de ser um momento de formação, mas que já experimentou o gostinho de ser profissional? Sim, na verdade, essa integração é essencial. Ela é primordial e não é fácil em nenhum lugar do país. Essa integração base, profissional. O jogador, hora vai aqui, hora vai em um lugar, hora vai em outro. Como eu disse anteriormente, cabe a nós, como formadores, dar esse time, porque é o tempo que eles têm de errar e a gente mostrar o erro. A gente mostrar onde está a direção correta e cabe a eles tomarem as melhores decisões e nós, como formadores, orientá-los da melhor maneira possível. Mas essa integração, como alguns atletas já estiveram, acaba que traz mais experiência para todos nós, para eles mesmos, nos momentos de maior decisão. E hoje, dentro do Atlético, essa integração que a gente faz com a comissão técnica, com a diretoria, para os atletas sentem muito mais integrados dentro do processo, que a gente sabe que a linha final é o profissional, é formar atletas mais prontos, mais autônomos para vestir essa camisa, com o DNA do Atlético, de ter um perfil mais atlético, que a gente sabe que é um perfil muito arreguerrido, um perfil de jogadores vencedores. Então, essa integração que a gente tem dentro dos métodos, acho que ter a consistência nos métodos. Hoje, como eu disse, a gente tem um elenco novo, mas um elenco que vem crescendo muito, principalmente nas táticas individuais, principalmente em desenvolvimento humano. Então, acho que é isso que a gente vem apostando muito bem, ao longo dessa integração também com o profissional, de ter essa paciência, que com certeza, em médio e longo prazo, a gente vai ter jogadores mais autônomos, mais prontos para vestir a camisa do Atlético. O molecada aqui está correndo já há alguns dias, reta final de preparação, mas e o trabalho da condição técnica, a situação de monitorar os adversários, o Atlético já conhece os seus concorrentes, o Guarani, o operário de Ponta Grossa, do Paraná, e também o time da casa, que é o time de Tupã. Houve algum trabalho voltado para analisar como é que vêm esses adversários para enfrentar o Atlético, como é que receber ou ir atrás desse material, até porque a gente sabe que, às vezes, o trabalho de imprensa voltado para a categoria de base é um pouco mais escasso. Na verdade, assim, o que eu particularmente me preocupo é fortalecer ao máximo as táticas individuais, fortalecer ao máximo os métodos, os processos internos nossos. Para que os nossos atletas se desenvolvam e desempenhem o melhor futebol possível, acho que essa é a ideia central da base. Claro que hoje, gente, o futebol modernizou muito, então ninguém pode esconder nada de ninguém. A gente está atento ao mercado também, está atento aos adversários, como os adversários também estão atentos na gente. Temos as nossas estratégias individuais para cada jogo, para o primeiro jogo contra o Operário, para o segundo contra o Guarani, para o Tupã também. Temos a informação de todos os adversários. Como eu disse, hoje o futebol se modernizou muito. Então cabe a nós também ficar atentos nessa questão, por mais que não seja a ideia central nossa, que a ideia central nossa é desenvolver ao máximo a nossa formação, o nosso DNA para nós estarmos bem. E de forma secundária também pensar no adversário, que são grandes adversários. O Operário é um clube que vem gastando muito na base no último semestre. O Guarani é um clube muito tradicional. E o Tupã é um time da casa, que acaba com a empolgação também. É um time muito experiente em São Paulo. Então a gente também está muito atento a isso aí, que a gente sabe que são fatores determinantes, a gente conhecer bem o adversário e principalmente estar bem conosco mesmo. Que dia que vai ser divulgada a lista final? A lista final a gente vai divulgar na última hora, dia 30, dia 31, que a gente ainda está esperando algumas expectativas de jogador que está no DM, jogador ainda que está na dúvida, alguns jogadores que a gente ainda tem que ter algumas definições. Muito bem. Então, Alan Santiago, treinador do time que vai à Copinha, ao Estado de São Paulo, para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Toda sorte, professor, que o Atlético tenha o melhor resultado possível nesta edição. e para finalizar, tem alguma meta? Qual que hoje é o objetivo do Atlético nessa competição? Obrigado. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. A gente sabe que é um trabalho de excelência, referência. Então, muito feliz por esse espaço. Parabéns mais uma vez a todos. E em relação a metas, objetivos, isso aí é um pouco mais interno. A gente espera estar bem. Os atletas estarem bem. A gente, como eu disse, fazer um jogo propositivo, que com certeza, a gente estando bem, a gente consegue chegar o mais longe possível para honrar essa grande camisa do Estado de Goiás. Boa. Então, vai lá, coloca essa rapaziada para correr. E a gente daqui, vamos fazer a cobertura aí das Feras do Esporte, aqui da Rádio Band News FM Goiânia, ao melhor estilo, estando em loco, acompanhando os nossos clubes, não só o Atlético, mas também os demais aqui do Estado. E torcendo muito para que vocês possam ter êxito na competição. Um abraço, até mais. Um abraço. Então, está aí o professor Alan Santiago, aqui conosco, nesta manhã, primeiras horas aqui, desta quarta-feira. Daqui a pouco começa o trabalho da equipe aqui das categorias de base. Quero agradecer também os trabalhos técnicos do nosso Igor Santiago, deve ser parente do professor, que está torrando aqui no sol e filmando a reportagem aqui das Feras do Esporte, com esse material exclusivo para as redes sociais, para o YouTube da Rádio Band News Goiânia e também na nossa programação aqui das Feras do Esporte. Valeu, gente. E a qualquer momento, eu volto aqui do CT do Dragão, hein?